Saudações, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de grioblastoma. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio sem contraste, janela de parínquima cerebral e a gente observa aqui no lobo frontal esquerdo esse extenso edema vasogênico, veja que ele acomete a substância branca subcortical e profunda, ele dá essas projeções digitiformes que são as projeções de substância branca, as fibras em U, substância branca subcortical, veja que ele não acomete muito o córtex, ele preserva relativamente o córtex, observe aí esse aspecto, então o edema vasogênico tem esse aspecto e é inespecífico, ele pode acontecer ao redor de tumor, ao redor do processo inflamatório, de processo desmielinizante, várias outras situações aí ele ocorre. Neste caso, a gente vê além do edema vasogênico, essa massa com densidade de tecidos moles e com centro mais hipodenso, aqui é a fase pré-contraste, veja que a massa é levemente hiperdensa em relação à substância branca e isodensa ou levemente hiperdensa em relação ao córtex adjacente, isso significa que ela tem uma alta celularidade. Aqui, após a injeção venosa do contraste, você vê que a massa realça, é um realce periférico, anelar e irregular, veja que há áreas nodulares na parede desse realce, há áreas mais espessadas, então um realce irregular e dentro de um centro necrótico que não realçou. Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, o aspecto se mantém, a forma do realce irregular com áreas sólidas, veja aqui a hérnia subfalsina, o apagamento do ventrículo lateral, ipsilateral, aqui a reconstrução MPR no plano sagital, apresenta o mesmo aspecto, veja esse realce com áreas espessadas, anfractosidades na superfície interna, então esse aspecto, ele é compatível ou com glioblastoma ou com uma metástase solitária, já que não vimos nenhum outro nódulo aí no cérebro desse paciente. A possibilidade de abscesso cerebral é um pouco mais remota, tendo em vista esse tipo de realce nodular muito irregular, mas não é possível afastar completamente a possibilidade aí de um abscesso um pouco mais atípico. Normalmente, então, sempre andarão juntos com esse tipo de lesão, glioblastoma, metástase e abscesso. Ok? Neste caso, era um glioblastoma, a biópsia definiu aí como glioblastoma. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.